Água do Vale Piscinas, Vitor, muito ruim não poder usar a piscina durante o ano todo porque a água tá fria. E agora? É verdade, Marcio, tem gente que não consegue usar a piscina nem no verão. Mas aqui, na Água do Vale, a gente tem a solução. A gente trabalha com dois tipos de sistemas, que é o elétrico, o trocador de calor e também o solar. Então, você que tem piscina gelada, não se preocupa que a gente vai resolver o teu problema. Aquecimento da água da sua piscina, a temperatura certa durante o ano todo, aqui com a Água do Vale Piscinas. No WhatsApp, 479977-0196.